Champanhe Já Tá No Gelo Tá me ligando pra saber aonde eu tô Eu tô usando o mar de espelho, meu amor Achou que eu ia tá sofrendo, mas eu sou aquela em lemos No iate das amigas, me faz um favor Eu casei e sofri por quem não dá valor Eu tô fazendo etapilés nesse calor Eu vou beber, curtir a vida no iate das amigas Hoje é minha desprestida do amor Champanhe Já Tá No Gelo Na Gui Já Tá Aceso E eu tô no desapego do amor Você no meu espaço Fizeu dentro de um iate E ele foi o primeiro que visualizou Moda, não tá tocando as amigas, brindando E o dia pra mim apenas começou Mudei o status de sofrido Hoje o status da minha vida é nunca mais sofrer de amor Tá me ligando pra saber aonde eu tô Eu tô usando o mar de espelho, meu amor Achou que eu ia tá sofrendo, mas eu sou aquela em lemos No iate das amigas, me faz um favor Eu casei e sofri por quem não dá valor Eu tô fazendo etapilés nesse calor Eu vou beber, curtir a vida no iate das amigas Hoje é minha desprestida do amor Eu casei e sofri por quem não dá valor Eu tô fazendo etapilés nesse calor Eu vou beber, curtir a vida no iate das amigas Hoje é minha desprestida do amor E aí É desprestida do amor Eu cinto que você eu frebo Eu tô fazendo situated E aí Ha-há Eu tô fazendo